Olá e bem-vindo a mais um Para de Mimimi, onde eu vou te ajudar a solucionar todos os seus problemas, da sua vida, todos eles. Até aqueles problemas de matemática que você não consegue passar na prova por causa dele, eu vou te ajudar. Mentira, não vou. Então vamos ao primeiro mimimi de hoje. Oiê! Meu nome é Gabriela, assim como o seu, menor que 3, kkkkk. Eu tenho 13 anos e sempre quis ter o cabelo colorido, azul, rosa, vermelho, verde, água, enfim, colorido. Mas minha família nunca concordou. Dizem que eu só quero estragar meu cabelo e que ficaria horroroso. Enfim, não deixam. Eu sei que estraga, mas eu quero arriscar. Desde pequena, quero ter o cabelo azul. Mas e aí? O que acha que devo fazer? Beijos te adoro, menor que 3. Gabriela, cabelo cresce. O próximo Mimimi é da Júlia. Oi Gabi, tudo bem? Então, eu tenho 15 anos e meus pais se separaram aos dois. Não tenho problemas com separação em si, mas sim com o que a causou. Meu pai traiu a minha mãe até hoje, 2 ou 3 anos depois, e eu não consigo esquecer. Minha mãe já o perdoou e são super amigos, mesmo que não estejam mais juntos. Mas quando eu levo daquela época, que foi um inferno pra mim e pra minha mãe, eu fico com ódio do meu pai. Traição pra mim é inaceitável. Ele sempre me diz que se separou da minha mãe porque o sentimento acabou. Mas eu não consigo parar de pensar no que ele fez. E isso tá me deixando louca. Não consigo pensar que minha mãe, que é a melhor pessoa que eu conheço, sofreu por causa do meu próprio pai, com quem ela foi casada por mais de 15 anos. E agora meu pai age como se nada tivesse acontecido. Algum conselho? Não tô mais aguentando. Para! 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 Olha, Julia, se seus pais se resolveram, você não tem que ficar se preocupando com um dos outros, sabe? Tipo, cuida da sua vida, não cuida da vida da sua mãe e do seu pai. Mesmo que ele seja sua mãe e seu pai, tipo, quem tem que perdoar ou não é a sua mãe. E se ela tá de boa, para! Tô falando uma coisa séria aqui. E se ela perdoou o seu pai, não é você que tem que guardar no cor, sabe? Quem sabe dos relacionamentos das outras pessoas são as outras pessoas. O próximo e-mail é da Malu. Olá, Gabi, eu me chamo Malu e tenho 17 anos. Bom, eu sou uma moça de família. E tal, seu e-mail já começou errado aí, só com esse conceito de moça de família, pelo amor de Deus. Sabe o que significa moça de família? Que você tenha uma família. E não é só porque você tem uma família que você é uma pessoa boa, então... E muito bonita. Que bom que eu sou a tua estima da boa. Várias meninas já pediram para ficar comigo. Só que eu tenho medo, pois a única vez que beijei um garoto foi com 12 anos. Já fazendo 5 anos que não beijo, tenho medo de ficar com o menino e não saber o que fazer na hora. Ou pior, errar e fazer feio. E ele me zoar e contar pra todos. Ah, eu também sou virgem aos 17 anos e tenho medo das pessoas me zoarem por isso. Me ajude, por favor. Eu quero ficar com meninos que pedem pra ficar comigo, pois eles são os gatinhos. Porém, eu tenho medo de fazer feio. Obrigada, beijo pra você, S2. Malu, é treinando o que a gente aprende, não é mesmo? E outra, não tem nada de mais de você ter 17 anos e ser virgem. Tipo, é uma idade super normal pra ser virgem. Ou as coisas mudaram desde que eu tinha 17 anos. Eu acho super normal você ter 17 anos e ser virgem. Eu não acho absolutamente nada de mais. Não é como se você tivesse 50 anos e fosse virgem. Mas aí você provavelmente seria uma freira, porque é essa altura do campeonato, não é mesmo? E o próximo mimi é da Isis. Oi, Gabi. Então, eu namorei sério pela primeira vez e foram 6 meses. Ainda amo muito ele. E uma das coisas que mais me incomoda pra esquecer é que ele foi o primeiro menino que sente tesão e tive experiências sexuais. Como faço pra não ter mais tesão nele e perder o significado das experiências sexuais pra mim? Tem experiências sexuais com outras pessoas. Eu não sei quantos anos você tem e eu tô estudando esse conselho. Eu espero que você tenha uma idade, seja aceitável pra fazer sexo. Porém, eu vou continuar com o que eu disse, entendeu? Porque é isso aí, dá pra geral. Gabriela sempre com os melhores conselhos, não é mesmo? Gente, como é que me deixam postar esses vídeos no YouTube? Por que vocês assistem isso? Olá, Gabi. Meu nome é Maurício e eu tenho um amigo no qual sou apaixonado. Isso começou faz um ano. E há uns 7, 8 meses atrás eu descobri o WhatsApp dele. E por meio... E por meio de um grupo começamos a conversar. Só que a gente conversava zoando com coisas do tipo, eu chamava ele de amor, moze, essas coisas. Pode vomitar. Não vomitei. Até porque eu faço isso. E era recíproco. Porém, tem um detalhe. Ele é hétero. Mas tem horas que eu não sei se é só brincadeira mesmo, ou se tem um fundo de verdade. E eu estou super confuso em relação a isso. Enfim, o que tu acha? Um beijo pra ti, menor que 3. Maurício, se você está confuso, imagina esse menino que se diz hétero e está te chamando de amor. Temos um vencedor de quem está mais confuso aqui nessa relação, não é? Mas com certeza é ele. Eu vou dizer isso por minha experiência de audiência com os meus amigos gays, tá? Nunca deu certo. Eles nunca se deram bem em se envolver com um menino que se dizia hétero. Sempre no final eles se fodiam. Ai, meu coração. Ai, como eu sofro. Ai, que vida ruim. Então, o que eu vou dizer é pra ele se desencarar. Eu acho que seria a melhor coisa que você iria fazer, porque homem hétero que está confuso é, tipo, pior coisa do universo. Deixa ele se descobrir sozinho, o belo dia ele vai acordar e vai falar assim, Ai, eu acho que eu vou sair desse armário aqui. Ou não, ou ele nunca vai fazer isso e vai ficar, tipo, nessa vida inteira. Sei lá, vai saber ou vai ver que ele é hétero mesmo. Eu sei que a possibilidade de você se fuder nessa é enorme e gigantesca. Só te avisando, assim, mas a decisão de continuar nisso aí, ou não, é sua. Eu não mando em você. Quieto. Vamos ficar quietos. Enquanto eu estou gravando, entendeu? Você estar aqui é um favor à sua pessoa, porque você fica me seguindo pra tudo quanto é canto. Entendeu? É um favor, porque eu posso perfeitamente se trancar lá, você vai ficar latindo lá fora e vai continuar trocando vídeo. É, melhor continuar aqui mesmo, deixa eu falar. O próximo em mim é da Fernanda. Olá, Gabi. Bom, eu namoro há mais de um ano com um garoto. Esses dias descobri que ele estava trocando fotos sensuais com uma garota que eu odeio. Sempre tive ciúmes, mas sempre confiei nele, sabe? Eu perguntei pra ele se essa menina tinha falado com ele e ele mentiu falando que não. Depois eu falei que sabia que ela tinha falado com ele e ele falou que mentiu pra eu não arrumar briga. Ou seja, além de me desrespeitar, mentiu pra mim. Porém, ele sempre me tratou muito bem. Eu amo ele e não sei se valeria a pena terminar o namoro por isso. Me ajuda, por favor. Não entendo o porquê dele fazer isso, sendo que nunca reprimi nenhum tipo de desejo sexual dele. Obrigada desde já. Então, Fernanda, eu vou te explicar um negócio aqui, porque eu acho que você não entendeu muito bem o que aconteceu. Eu sei, mas acho que você não captou muito bem, acho que você não entendeu, ficou um pouco confusa. Esse menino, o que ele fez, ele foi te trair, tá? Ele disse, não sei se alguém já te contou isso, mas isso consiste em uma traição. Isso consiste em uma traição, pelo menos pelo que eu posso perceber do seu relacionamento, que vocês têm, não parece ser um relacionamento aberto, vocês não parecem ter nenhum tipo de acordo sobre mandar fotos peladas pra ninguém. Então, isso é uma traição. Só deixando claro aqui, tá? Só pra ter certeza que a gente tá na mesma página, tá? Se você acha que uma traição não é um motivo bom o suficiente pra você terminar com alguém, então, continua. Então, continua. Cada um sabe do seu próprio relacionamento, é até onde você consegue perdoar uma pessoa. Mas se você acha que não, você não vai conseguir perdoar ele, e você não vai conseguir mais confiar nele, porque ele te traiu, relembrando que esse menino te traiu, se você acha que você não vai mais conseguir confiar nele, é uma notícia pra você que seu relacionamento acabou, porque se você não confia em alguém, não existe relacionamento. Então, miga, sabe? Próximo e-mail é da Manuela. Oi, Gabi, eu sou a Má, e você não se importa. Nossa, gente, claro que eu me importo, eu tô lendo o seu e-mail. Gente, o que vocês acham de mim? Que horror? Eu me importo sim. Minhas amigas estão ficando com vários garotos. E eu, bom, não sou a garota mais bonita do mundo, mas tenho alguns meninos querendo ficar comigo. Só que eu não sou do tipo de pessoa que fica com qualquer um. E minhas amigas ficam me impressionando, e sempre ficam dizendo que eu deveria ficar com fulano e com ciclano. O que devo fazer? Ficar com garotos que querem ficar comigo, ou continuar sendo difícil? Não sou difícil, só me valorizo. Beijos, te amo, coração. Manuela, número 1. Ninguém é ação na bóssola de valores pra se valorizar, tá? Não são as pessoas. Ninguém tem valor. Não existe isso. Então esquece esse negócio de Ai, estou me valorizando. Isso não existe. Não existe. Este conceito está completamente errado. Por favor, não. 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 Agora, se você não quer ficar com as pessoas, que se foda, não fica. Tem quem queira. Eles não vão morrer por causa disso. Eles ficam chorando. À noite, falam, ai meu Deus. A Manuela não quis ficar comigo por causa do sofrimento. Fica com quem você quiser ficar. Não é só porque, tipo, Ai, fica com ele, com o fulaninho. Não sei o que. Se você não quiser ficar com o fulaninho, foda-se fulaninho. Não que se dane fulaninho. Você fica com quem você quiser. E vem entender. Se você quiser pegar todo mundo, você pega todo mundo. Se você não quiser pegar absolutamente ninguém, pegar a sua panela de brigadeiro pra ficar comendo brigadeiro o dia inteiro. Quem está pegando é você. Então que se foda. Então que se foda. Foda-se. E o próximo e-mail é do Igor. O próximo e-mail é do Vito. Olá, meu nome é Vito e tenho 15 anos. Desde criança, eu já sabia que eu era gay. Porém, há algum tempo atrás, percebi minha transexualidade. Porém, várias pessoas que eu já falei sobre o assunto me disseram que eu era muito novo pra decidir. Porém, eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. Ser algo que eu me sinta confortável. Minha mãe somente sabe da minha homossexualidade. Porém, ela é daquele tipo de pessoa. Pode ser gay. Mas não precisa ficar postando coisa no Facebook e ficar mostrando pra todo mundo. E ela meio que não quer aceitar que eu sou gay. Por exemplo, há algum tempo atrás, uma amiga minha disse que achava meu irmão lindo. Só que ele tem namorada. Então minha mãe disse que era pra eu ficar com ela, pois eu parecia meu irmão. Mas preciso urgentemente falar que sou trans. Não aguento mais isso. Preciso que ela me ajude. Que ela saiba que eu nunca vou ser hétero. Mas não sei como falar isso pra ela. Ficaria grata se me respondesse. Com amor, futura Rafaela. Bom, Vitor. Ou Rafaela. Eu acho que você precisa explicar pra sua mãe que você vai precisar da ajuda dela. É muito provável que ela não vá concordar com você. Por mais que não tenha nada pra concordar, sabe? É o que você é e é isso. Com a ajuda de um psicólogo, você indo a um psicólogo e mostrando pra ela que é uma coisa que realmente é sua e que você vai ser muito mais feliz sendo Rafaela, talvez ela entenda. Eu acredito que talvez vá demorar um pouco, mas a gente tem que entender também o lado dela. Ela não tá acostumada com esse tipo de coisa. No tempo dela, todo mundo vivia dentro do armário. Ninguém se assumia trans. Ninguém se assumia homossexual. Vai ser um choque. Vai ser um pouco difícil pra ela. Mas toda mãe sempre te ama e quer seu bem. Então, eu acredito. Eu tenho fé na humanidade que ela vai entender e ela vai entender que é o melhor pra você e que é o que você realmente quer. Mas você nunca vai saber nada disso. Nunca vai ter o apoio dela. Nem, sei lá, a repulsa dela. Seja lá qual for a reação que ela vai ter. Se você não sentar e conversar, né? Vamos ao próximo e-mail. Oi, Gabi. Eu tenho 14 anos agora. Falta pouco pra fazer 15. E eu tenho um fodendo mimimi com meu corpo. Meu corpo é mais violão. Até pouco tempo atrás, eu era bem reta. E de um ano pra cá, eu cresci pra caralho de uma vez só. A partir daí, eu passei a ter estrias. Que me deixam muito triste. Eu sempre acho que se um menino me ver de biquíni, vai sentir nojo de mim. Eu sou branca pra caralho e existir isso também. Mas se olhar de perto, me parecem muito feias. Eu sou insegura e acho que nunca vou deixar a mim me olhar por completo. Nem quando eu casar. E se? Eu quero muito gostar mais de mim. Só me preocupo com o que vão pensar sobre o meu corpo. Queria tascar no foda-se logo, mas me sinto desconfortável. Geralmente, quem vê tipo estria, celulite, essas coisas, é só a gente. Eu te garanto que nenhum menino que você vai ficar, vai olhar e vai falar assim, nossa, que nojo! Põe a sua roupa agora! Nossa, quanta estria! Que nojo! Isso nunca, nunca vai acontecer. Pra falar a verdade, a maioria dos homens, eles nem sabem direito o que é uma estria, tá? E às vezes eles têm estrias e eles não sabem o que são, tá? Porque eles, tipo, simplesmente não prestem atenção naquilo. Isso é uma coisa, tipo, muito da pessoa, sabe? Insegurança sua. Ninguém, ninguém vai ficar reparando nesse tipo de coisa. Mas se te incomodar tanto assim, você pode ver um dermatologista e tentar fazer algum tratamento. E agora, o próximo imimi é da Roberta. Oi, Gabi. Por favor, leia esse e-mail até o final. Tá bem. A pergunta não é sobre sexo, apesar da história começar assim. É que você responde tanta bizarrice que eu achei que você podia me ajudar com essa. Ok. Meu nome é Roberta. Eu tenho 29 anos. E namoro há muito tempo. Tanto tempo que meu namorado resolveu chamar uma garota de programa para apimentar as coisas. Durante o tempo que nós passamos juntas, descobrimos vários gostos em comum. Games, filmes e músicas. E eu fiquei com vontade genuína de ser amiga da garota. Ela, inclusive, comentou que tem um blog que eu já encontrei. Não quero de maneira alguma expô-la, constrangê-la ou assustá-la. Mas pessoas de idade próxima minha que curtem essas coisas são muito difíceis de encontrar nos meios por onde circulam. Você acha que é muito creepy eu tentar uma aproximação via redes sociais? Porque se eu a tivesse conhecido na fila supermercado, eu com certeza tentaria. Beijos e desculpa a pergunta mindfuck. Roberta realmente é... Ela deve estar até meio acostumada com as pessoas que fossem meio que sendo stalkers dela e coisa assim, né? Porque afinal ela é uma garota de programa. Deve acontecer frequentemente. Mas se você, tipo, chegar e falar assim Não, eu realmente só quero ser sua amiga. Eu achei isso muito legal. Sei lá, vamos tomar um café. Vamos no cinema. Tipo, de boa. Sério, de boa. Eu acho que não tem porquê ela dizer não, sabe? E eu te garanto que ela deve estar acostumada com coisas muito mais creepies do que isso. Isso até é legal, ó. Eu tô um pouco confusa, um pouco. Nesse momento. Mas não é. Eu acho que não é creepy. Então, boa sorte na sua jornada. Mas ela lembra sempre que o não você já tem. O máximo que ela pode fazer é, tipo, bloquear. Mas aí, tipo, né? Os prazeres que o pai de mimimi me dá são incalculáveis. Então é isso. Se você tem alguma dúvida existencial ou algum mimimi que você quer me ajudar pra responder, me manda um e-mail pro mimimi.gabifadel.com Não se esquece de curtir esse vídeo caso você tenha gostado. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.